Quando nós falamos em proteção de dados pessoais, ou mesmo proteção de dados hoje no mundo, talvez esse seja o grande assunto que chama mais atenção do ponto de vista econômico, em primeiro lugar. Porque hoje em dia, quem tem a informação, quem tem o intangível, os ativos intangíveis, muitas vezes são imensuráveis, são esses ativos que geram valor agregado às empresas que estão atuando hoje. A tecnologia da informação é o nome do nosso conselho. Não preciso dar exemplos aí, Google, buscadores, etc. Tratamento de dados, quem tem a informação, e quem tem uma informação adequada, atual, em tempo real, uma informação acurada, leva uma grande vantagem. Especificamente, quando puder segmentar o seu mercado e focar o seu mercado em certos comportamentos. Mas, quais são as iniciativas para regulamentar, entre aspas, até tentar disciplinar e controlar esse nicho de mercado, ou essas atividades que tratam, o tratamento, proteção, guarda, comercialização de dados. O grande ponto até inicial disso tudo, toda alavanca que nós temos, do ponto de vista regulatório, vem da Europa. Já há mais de 20 anos atrás, a União Europeia tem as suas diretivas que orientam a implementação das normas dentro dos países membros. São diretivas muito discutidas, muito profundas e muito técnicas, que embasam a lei ainda mais técnica, de acordo com as características de cada país. Então, hoje, as diretivas europeias de privacidade e proteção de dados pessoais, são, na minha opinião, a grande referência hoje para a redação, implementação e discussão dessas, de normas semelhantes em outros países, inclusive aqui no Brasil. Nós tivemos, na sequência, também, o destaque para alguns países, faço o destaque aqui o Canadá, os Estados Unidos veio com uma regulamentação mais administrativa, via FTC, que é a Federal Trade Commission, em especial. O Canadá com uma lei específica e também com leis estaduais. O Canadá tem um modelo inspirado na União Europeia, só que um pouquinho mais atualizado e até um pouquinho mais flexível. Nós temos um projeto de lei aqui no Brasil, aliás, temos um anteprojeto de lei aqui no Brasil, que está sendo discutido no âmbito do Ministério da Justiça e, na prática, é inspirado no modelo canadense e no modelo europeu. Temos dois pontos, o negativo e o positivo. O negativo é o nosso atraso. A título de comparação, a Argentina já tem a sua lei de proteção de dados. Hoje, quando uma empresa brasileira precisa compartilhar, comercializar, enfim, enviar os seus dados para a Europa, normalmente, a empresa brasileira tem que contratar uma empresa argentina em função da legislação existente lá, já há mais de cinco anos. O Uruguai, recentemente, aprovou a sua, já está em vigor. O Paraguai é uma versão mais superficial, mas são exemplos que estão aí, que nós deveríamos ter, na minha opinião, começado antes deles. Até pela importância econômica que nós temos hoje. Então, esse anteprojeto que nós temos tem esse ponto negativo do atraso, mas tem um ponto positivo de poder trabalhar as experiências positivas e negativas e fazer um projeto mais adequado, mais atual, enfim, mais prático. O ponto que eu coloco para a discussão aqui agora é que, na minha visão, esse anteprojeto também já está atrasado. Nós temos a oportunidade de uma aprovação rápida e a discussão, inclusive, já está bem avançada, considerando que o modelo brasileiro foi inspirado já em dois modelos de sucesso. Então, hoje falta o que é um trâmite legislativo mais rápido, a partir do envio desse anteprojeto para o Congresso. Esperamos que isso aconteça o mais rápido possível, para que nós tenhamos um impulso maior também, a partir da segurança jurídica, um impulso maior aqui no Brasil, a partir desse modelo específico. Quando nós falamos em aplicativos, nós, inevitavelmente, temos que tratar da questão da aplicação da lei. Mesmo sem lei, o Brasil tem algumas normas genéricas de proteção de dados pessoais. Por exemplo, o Código Civil, começa no artigo 12, vai até o 21, dos direitos da personalidade, em especial com relação à privacidade e intimidade das pessoas, de forma genérica. Nós temos princípios constitucionais, dois em especial, também de proteção à intimidade e à privacidade. Temos algumas outras proteções em outras leis, por exemplo, o Código Penal, de forma genérica, para alguns crimes, quando o Código protege informações sigilosas, informações industriais, classificadas e daí por diante. A Lei Geral de Telecomunicações também, o sistema bancário também tem uma legislação específica, mas sempre de forma mais genérica, do ponto de vista comparativo com o que existe na Europa e também na América do Norte. Nós temos aqui uma coisa que nos traz um certo diferencial, que é a jurisprudência. Quando o assunto é dados pessoais, o Brasil tem, não diria farta, mas tem uma boa jurisprudência. Mas jurisprudência não faz lei. Jurisprudência lhe dá um norte, procura, inclusive, suprir essa lacuna legal, mas não é o ideal. Com relação ao assunto específico, proteção de dados pessoais de tratamento e aplicações, e apps, nós ainda não temos nada, nenhuma novidade, nenhuma decisão específica para este assunto. Daí que seria importante a legislação ter vindo antes para dar um pouquinho mais de segurança. Mas tem esse lado positivo, esse lado negativo. É claro que, mesmo sendo uma característica nossa, na minha visão não é o modelo ideal esperar julgar para ver o que acontece e a partir daí procurar seguir alguns modelos. Fica uma certa insegurança jurídica no ar, mesmo com jurisprudência pacificada em certos assuntos, em certos focos. O que fazer quando existe, então, essa lacuna e quando nós tratamos do assunto apps? Nós vamos ter aqui um debate, o Sérgio, o Márcio, o Kiko, enfim, eles vão detalhar um pouquinho mais como se faz no app, as características, o comércio, o foco, as expectativas, etc. Mas, do ponto de vista legal, o que se faz hoje são os chamados termos de uso. Aqueles termos de uso que a gente sabe, ninguém lê, a gente brinca até... Quem já viu aqui um termo de uso da Apple Store? Ou da própria Apple? Quem já viu, levanta a mão. Alguém já viu? Não, não leu. Falei viu. Tem mais de 40 páginas. Então, realmente fica difícil. A gente já não tem o comportamento de ler, ainda mais com um volume tão alto. O ideal seria um equilíbrio intermediário. Então, eu tenho lá a parte legal documentada, mas um resumo também, em forma talvez até de tabela, para facilitar. Aliás, essa é uma previsão do nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A informação tem que ser clara, detalhada, enfim, mais clara e de forma a que o consumidor consiga compreender. Isso está faltando hoje, esse equilíbrio ainda no mercado aqui. Eu até falei hoje de manhã no rádio, sugerindo essa situação. Nós precisamos ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio é bom para todos. É bom para o desenvolvedor, é bom para o provedor de conteúdo, é bom para o usuário, que vai usar mais a partir do momento que ele tem mais segurança. Em função dessa situação existente hoje, da velocidade rápida que os APPs vieram, a Apple, recentemente, dois meses atrás, pediu, não, determinou nas suas políticas, para os seus desenvolvedores, os aplicativos tivessem, então, as suas regras e seus termos de privacidade, ou pelo menos políticas mínimas de privacidade. Já é um pontapé inicial, já é um começo. E por que toda essa preocupação? É claro que a Apple está pensando não necessariamente no Brasil, está pensando nos modelos europeus que exigem isso, norte-americanos, etc., mas também no volume de usuários e também, por que não, nas possibilidades da implementação da legislação aqui também, sem dúvida nenhuma. A partir daí, nós estamos hoje vivenciando, experimentando as mais diferentes formas de implementação desses termos. Não tem aplicativos que têm termos complexos, tem aplicativos que têm uma linha, tem aplicativos que têm uma página. Estamos procurando o equilíbrio. Isso vem, novamente, em função da ausência de uma regra mais específica, que eu acho que tem que ter para a segurança de todos. E por que nós temos que ter e discutir esses termos? Porque hoje os aplicativos, eles têm aquela função interessante de conjugar a utilização do hardware junto com o software do operacional, e esses app são os pequenos softwares que nós não tínhamos no desktop, os desktops, por natureza, eram softwares pesados, que acabavam fazendo muita coisa que nós não queríamos, agora nós temos softwares leves que fazem coisas que nós podemos escolher. Esse é, talvez, o grande diferencial, só que é tudo ao mesmo tempo. E muitos desses aplicativos, pela sua própria natureza, eles trabalham em cima de informações que podem ser consideradas pessoais, consideradas pessoais. Alguns exemplos bem simples. Eu gosto muito de um aplicativo, até convido vocês à utilização, chamado Waze. O Waze é um aplicativo de trânsito muito bom. Você se cadastra como se fosse uma rede, meio redezinha social. Ele pega, a partir do momento que você se loga, o seu trajeto. Ele até aprende os trajetos que você gosta de fazer, e você pode disponibilizar e conversar com outros Wazers, que estão por aí, até perguntar como é que está o trânsito, chama de chit-chat. E você vai trocando informações disso, mas você tem informações de geolocalização. Você pode jogar no Facebook, pode jogar no Twitter, você pode mandar um e-mail para alguém dizendo eu estou atrasado, venho lá na tua posição direitinho, etc., as condições do tráfego, por que você está atrasado. É muito interessante. Mas ele tem informações que podem ser consideradas, normalmente, pessoais. E essas informações, como é que elas serão usadas? Quanto custa esse aplicativo Waze? Não custa nada. Quanto custa esse aplicativo? Ele é filantrópico? Eu brinco muito, é filantrópico? Não, ele é gratuito, é diferente. Então, eu tenho aqui, eu tenho que ter uma forma de remuneração para o desenvolvedor, especialmente porque o aplicativo me parece, eu gosto muito, é muito técnico, muito eficiente, muito eficaz. Temos outros aplicativos de uso mais comum, por exemplo, o Foursquare, que eu uso, chequei aqui na Fê Comércio, criei um spot aqui na Fê Comércio, em inglês aqui, que não tinha hoje, inclusive, que tem as suas normas, já algumas normas específicas, quando você implementa. Mas o Foursquare pode ser conjugado com a utilização de outros aplicativos também. Nós temos outros interessantes, agora, com uso mais intenso, por exemplo, o Flipboard. O Flipboard, ele conjunca todas as suas redes sociais e dá uma visualização muito interessante em formato de publicação e ele indexa de acordo com a relevância. Isso, para quem não tem tempo, é muito interessante. Você tem o Denso hoje, o Denso, eu vou trazer aqui um exemplo curioso, O Denso é um aplicativo, se não me engano, feito, oriundo de um dos... Acho que até do brasileiro, esse fundador do Facebook, não tenho certeza, mas alguma coisa nessa área. O Denso, ele é uma rede social de vídeos. Você vê os vídeos, de acordo com as categorias que você seleciona, ele traz para você as atualizações, é muito interessante, e são vídeos curtos, enfim. E você pode configurar para que, quando você clica na mãozinha, ele é legal, ele já joga para as suas redes sociais. Mas, recentemente, semana passada, houve uma alteração na política em função de um protocolo novo do Face, de integração. Então, o que acontece? Se você não mudar as configurações de privacidade e elas não vieram alteradas, houve exatamente o contrário, se você clicasse na mãozinha, mesmo não mandando para o Face nem para o Twitter, automaticamente, na sua linha do tempo do Facebook, apareceriam os vídeos que você havia visto, sem você ter feito isso, porque antes não era assim. Daí um ponto importante, aquilo fica na linha do tempo. Eu fiz, durante uma semana, uma semana e meia, um teste para ver o que aconteceu. Se alguém ia ver aquilo, porque são tantas informações, os meus vídeos, ok, são técnicos, etc., mas se eu pego ali um vídeo, um vídeo diferente, ou entro ali um vídeo, vamos chamar de natureza mais sensível, e aquilo vai para a minha linha de tempo, posso ter um problema familiar, posso ter um problema na minha empresa, e daí por diante. Mas é muita informação, e para a minha surpresa, um amigo meu do Face, que eu não falava há muito tempo, chegou e falou, pô, legal esse vídeo que você viu, hein? Amigo, eu não conversava nem no Face há muito tempo, é um amigo de Minas, de faculdade. Eu falei, pô, mas ele foi lá ver na minha linha do tempo, isso? O que chamou a atenção dele, etc.? Ele falou, eu gosto de vídeo, e fui ver lá, etc. A gente pode ter essa característica de sensibilidade em função dessas alterações. Eu estou dando aqui alguns pequenos exemplos, pequenos pitacos, porque eu tenho mais um caso próprio no Instagram, um aplicativo feito por um brasileiro, talvez o de mais sucesso hoje, você coloca as fotografias, uma redezinha social de fotografias, que também você consegue fazer essa interligação com os aplicativos, que é um outro ponto também, você fazer aplicativos, trabalhar em conjunto com outros. As informações, as notificações, por padrão, esses aplicativos já vêm perguntando para vocês, posso mandar notificação? E você muitas vezes pode, mas que tipo de notificação? Você vê o padrão, vai ser notificação com a tela fechada, vai ser notificação por som, e vai ser notificação por aquela bolinha vermelha para quem usa o Apple Store, o Android, acho que um pouquinho é coisa diferente, mas vem aquele alerta também. E como é que ele vai saber que eu quero ser notificado e por que eu vou ser notificado? Por exemplo, o próprio Waze. O próprio Waze, quando você começa a andar devagar, ele pressupõe que você está pegando um questionamento. Ele fala, estou achando que você está pegando um questionamento. Você está? Existem outras situações curiosas de outros aplicativos, em que você pode estar próximo a determinados lugares e pode te mandar uma propaganda, etc. O que eu acho ótimo. A propaganda dirigida, eu gosto da propaganda dirigida, eu não perco tempo e posso ter uma oferta muito boa. Mas tem gente que acha que é um absurdo e nós temos que respeitar isso. O que precisa é haver uma clareza, uma transparência do que pode e do que não pode, que hoje não existe aqui. Hoje existe uma imposição do provedor de conteúdo, da colocação de um regulamento, e esse regulamento fica a critério de cada desenvolvedor, principalmente aqui no Brasil, se o foco for Brasil, até porque as normas são mais liberais, mas nós não termos o norte como deveríamos ter. Considerando a demanda, as perspectivas, o interesse da população brasileira, principalmente nesse foco, que o brasileiro usa de um jeito diferente, o Zuckerberg falou, acho que hoje de manhã, ontem à noite, que o brasileiro estaria estragando o Facebook, porque ele usa de um jeito mais intenso, etc. Eu não concordo, não é estragar, é diferente, é um comportamento distinto. O problema é que a internet mistura tudo hoje em dia. Mas, considerando essa nossa identidade com isso, eu, por exemplo, que me incluo nisso, eu tenho 560 aplicativos, gosto disso, assino uma revista só disso, e confesso a vocês que isso tem sido muito útil para a minha atividade profissional, inclusive. De todo tipo, aplicações de todo tipo, desde apresentações até localização, aulas, enfim, parte profissional, redação de documentos, até localização de IPs e daí por diante. Obrigado. 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 Obrigado.